Fevereiro, carnaval, ah, eu estou doidinho para sambar Sabem o que dizem, né? O ano só começa depois do carnaval É verdade, e aconteceu tanta coisa em fevereiro que a gente não lembra Olha só Essa vai tocar a sapuca aí, hein? Fevereiro começou e ninguém tava preocupado A SBA das gêmeas deixou o geral relaxado Na China 20 mil casos de covid já tinha Enquanto o Brasil deixava vassoura em pé na cozinha Em dez dias lá, construíram um hospital E os brasileiros só pensavam que iriam usar no carnaval Paulo Guedes ficou feliz e o dólar deu uma aumentada Até empregada em dupla Disney Uma festa danada Corona se espalhou em mais de 50 países e chegou Mas na TV só queriam ver o Pyong aprontando no BBB Dórimê, interino, adapare, Dórimê, amena, avera, latimê Dórimê Em fevereiro Achávamos que esse ano ia ser demais Mas 2020 Daqui pra frente é só pra trás Em fevereiro Achávamos que esse ano ia ser demais Mas 2020 Daqui pra frente é só pra trás Mais temporal, São Paulo embaixo da água de novo ficou Parasista, filme estrangeiro, Oscar ganhou E com o gerador você foi cancelado De alguns humanos fofos, seu feed foi infestado Resgataram brasileiros da China com um avião Todos bateram fotos fazendo assim com a mão Nós estamos tendo um problema nesse vírus aí, ó Disse o presidente colocando uma dêta na linha de frente E na idade o Covid virou problema real E a quem só se falava se falava em carnaval Pela primeira vez se viu o H de ouro ganhar Graciane comeu 36 ovos pra desfilar Fevereiro achávamos que esse ano ia ser demais Mas aqui pra frente 2020 é só pra trás E no final do mês o Caso Zero apareceu Agora fudeu E no final do mês Tchau